Salve, torcedor ovinegro! Venham trazer mais informações sobre o Botafogo. Se você for novo por aqui, eu peço que você se inscreva para que você não perca nenhum vídeo. Galera, o Botafogo foi derrotado por 1x0 pelo Atlético Mineiro, na sua nova casa, na Arena MRV, e teve o gol anulado do Diego Costa. A maior parte dos jornalistas da mídia concordam que o gol foi erradamente anulado, disse que esse gol deveria ter sido marcado para o Botafogo, a favor do Botafogo. Porém, um ex-árbitro que é contratado da Globo, é lógico que ele vai falar bem da forma que agrada a emissora que paga o salário dele. Ele sabe que o lance foi favorável ao Botafogo, mas ele disse que foi uma jogada assertiva da arbitragem, que a arbitragem nem sequer chamou o VAR. Então, eu vou estar deixando para vocês aqui a fala do Paulo César, para vocês darem uma olhada, para vocês tirarem suas próprias conclusões. E vou colocar também um lance aqui do Messi. Espero que o vídeo passe, espero que a gente não receba nenhum direito de autoridade para vocês verem. É o mesmo lance, o mesmo critério. Se o gol do Messi valeu, por que o do Diego Costa não pode valer? É a mesma coisa, vocês vão ver que a semelhança é incrível, é a mesma coisa. Se vocês repararem, é a mesma coisa. Então, vou estar deixando aqui a fala do Paulo César e o lance do Messi, se vocês tirem as conclusões de vocês. Se você for novo, deixe seu like aí, se inscreva e comentem bastante o que vocês acham desse lance aí. Até o próximo vídeo, galera. Fui! O gol anulado do Botafogo gerou muito debate. Vamos analisá-lo de acordo com a regra. A dúvida é, foi uma nova origem ou um desvio? No momento do lançamento, o Diego Costa estava claramente em posição de impedimento e obteve a posse da bola após a ação do zagueiro Maurício Lemos. De acordo com a regra, quando a bola se move pelo ar e o defensor não tem movimento controlado, coordenado, nem o controle da bola, não caracteriza como uma nova origem. Portanto, a bola foi desviada pelo zagueiro do Atlético e o Diego Costa obteve vantagem da posição que ele se encontrava. O gol foi bem anulado. A arbitragem acertou. O gol foi bem anulado.